Loira com cabelo amarelado, ninguém merece o melhor linha matizadora, que além de ser um tratamento intenso, uma linha de tratamento que é matizadora. Gente, isso não existe no mercado. A maioria das linhas matizadoras, quando você vai usar, ela resseca o cabelo. Eu tô trazendo aqui pra você uma altíssima tecnologia de uma linha que é matizadora, mas também é tratamento. E eu vou mostrar aqui pra você. Kit Blonde System. Como que funciona esse kit? Você tem aqui a opção da linha matizadora, pra você ter um cabelo platinado, mais frio. Então você tem aqui o shampoo e a máscara matizadora. Você tem a linha iluminadora, que são esses passos aqui, aonde você tem toda a gama de produtos pra iluminar. Você quer um cabelo, assim, pérola. Você não quer aquele cabelo muito frio. Você gosta de um douradinho suave com pérola. Então você pode usar a linha iluminadora. E você também tem a opção de máscara cinza, pra você que quer um cabelo ainda mais frio. Então esse kit é um kit completo. E, gente, tudo isso aqui é tratamento. Eu não tô falando só de matização. Eu não tô falando só de um produto que você põe no cabelo pra esfriar a cor e o cabelo fica ressecado. Não. Isso aqui é tratamento. E eu posso fazer uso frequente? Pode, dependendo do resultado que você quer alcançar. Essa linha, por exemplo, você pode usar em toda a lavagem. Toda a lavagem. Porque ela é uma linha suave de iluminação. E vai esfriar suavemente seu cabelo. Essa linha é uma linha matizadora que vai deixar esse cabelo ainda mais frio. Posso usar todo dia? Se eu gosto de um cabelo frio, platinado? Sim, pode. E você tem essa máscara cinza, que é pra pessoas que gostam do cabelo, sim. Mais acinzentado. Mais fechado. Então você consegue dosar, quando usar, quando não usar, quando revezar. E tem um tratamento completo na sua casa. Gente, kit Blonde System, excelente pra você que é loira e grisalha. Gente, você que é grisalha, você que não quer um cabelo amarelado, tá aqui a salvação da sua vida. Tá vendo? O link tá na bio. O site da Aneto tá na minha bio. O cupom de desconto tá na bio. Corre lá. Kit Blonde System da Aneto.